Atletico e Botafogo se enfrentam neste sábado às 16h30 na Liga Arena, em Curitiba, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Líder do Brasileirão, o Botafogo vem de uma sequência de 10 jogos de invencibilidade. Mas viu seus oponentes pelo topo se aproximarem após o empate sem gols contra o Grêmio, no último fim de semana. Com 57 pontos, um na frente do Palmeiras, o Glorioso precisa vencer, para não correr o risco de perder a liderança. O Botafogo não tem problemas para enfrentar o Atlético, e não houve alteração no DM. O time teve quatro dias inteiros de preparação, para o duelo que será o último jogo antes da data FIFA, quando sete jogadores defenderão suas seleções. Provável Botafogo, John, Vitinho, Bastos, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique, Savarino, Almada e Igor Jesus. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o Glorioso. Vamos lá, 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 vamos lá Obrigado.